Olá amigas, eu sou a Laura e hoje no nosso vídeo vamos fazer a palavra LOL, se gostarem do vídeo cliquem em like, não se esqueçam de inscrever e tocar no sininho para saber que eu tenho vídeo novo. Vamos começar a fazer esta palavra LOL. Temos aqui a cola, a esposa, os pincéis e o glitter roxo para decorarmos. Vamos começar, vamos por aqui a cola, assim, um pouquinho, vamos pôr a esponja e começar. Tem de esperar todos os cantinhos porque senão vai ficar estragado e tem de pôr rápido, porque depois vai secar muito rápido esta cola. Pronto, agora vamos pôr o glitter. Ok, vamos abrir aqui. Vamos agora tirar aqui e prontinho. Põe assim. Todos os cantos. Assim, assim. Vê? Fica bonito. Agora, vamos pôr assim. Fazer com muito cuidado. Mas nem mais rápida fazemos assim. E se ficar a sobrar, põe um pouco de cola, assim. Assim. E depois põe um pouco de glitter. Que tem aqui. Mais um pouco. E assim. Assim. Glitter. Para este pequeninho, podemos usar aqui. Podemos usar aqui. Vamos ver? Assim. Agora, põe um pouco de glitter aqui, que não está mais nem preciso usar do frasco. Que ainda está. Assim. E se sobrar. Põe mais um pouco de cola. Assim. Depois tapei com glitter. E pronto. Fazemos assim. Já está. Bem, não ficou. Vamos ver. Ah, aqui ficou. Tenho de pôr mais glitter. Mas, fazer assim. E pronto. Vamos pôr aqui. 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 E vamos pôr glitter nas salas. E juntar com todos. Prontinho. Aqui, mais aqui, próximo lado, assim, e esperar, agora vamos pôr nos lados. Mas vamos pôr mais cola, prontos, que senão chega, prontinho, assim, e vamos. Assim, os cantos pequenos, podemos usar assim, os cantinhos pequenos. Agora, nos graus, pôrmos glitter. Mais um pouco. Assim. Agora, pôr os do outro lado, aqui em cima, e brilho, brilho, brilho. Assim, e assim. Próximo canto, vamos pôr brilho. Vamos precisar mais. Agora, a esponjinha, e vamos pôr. Os saltinhos. Vamos pôr. Aqui, atrás. Vamos pôr só nos cantos pequenos, assim, 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 e assim. Vamos pôr, assim, um pouco, aqui no topo. Falta aqui, cantinho, e glitter. Vem? Olha, este ficou bonito. Isto é o nosso trabalho final. É a palavra longa Como eu gosto muito dessas bonecas E é para decorar o meu quarto E já agora quero-vos mostrar o coração Olha que bonito Espero que gostarem do vídeo Tchau, tchau